Se você tivesse uma barba gigantesca dessa daqui, qual motivo te faria fazer essa barba, mano? Sério, comenta aí, porque eu não vejo motivos pra fazer uma barba dessa, porque se chega nesse ponto aqui, irmão, nada, nada, nada mais te faz tirar, tá ligado? Só se você for fazer alguma cirurgia ou faz alguma promessa muito forte. Eu gosto de tomar a minha cerveja, tomar o meu vinho. E eu fiz uma promessa que só vou poder voltar a tomar cerveja, vinho, no ano que vem. Então tô ali, sofrendo e tal, mas vai passar, tá ligado? Vai passar e não vai mudar nada em mim, mano. Mas tirar uma barba dessa daí, que é no mínimo, sei lá, uns 5, 10 anos, depende da genética do cara, e tirando, cara, não, mano, é tirar 5 anos em 10 segundos. É insano essa parada, tá ligado? E ele tá tirando direitinho, segurando, que isso daí dá pra fazer um quadro. Eu tenho um quadro com o meu bigode quando eu fiz, que eu tive uma crise de personalidade, né? E não, mano, mas desse tamanho aí não tá pra ter crise de identidade, velho. Você é barbudo, você é barbudo e já era. E não, mano, eu fiz aí uma aposta, tá ligado? Eu tô com 950 mil seguidores. Se eu bater 1 milhão de seguidores até o final do ano, eu vou raspar a minha barba. Mas a minha é pequena, minha barba tem aí 2 anos. E a dele, não, mano. 5 anos eu não apostaria nem a pau, tá ligado? É muita doideira, mano. É muita doideira. O que será que passa na cabeça dele, né? Qual será que foi o verdadeiro motivo pra ele tomar essa atitude de raspar totalmente a barba, mano? Segurando. Meu Deus. É difícil. De verdade, é difícil. São cenas assim que, meu, passa várias ideias na minha cabeça e dá até vontade de chorar, mano. Tô segurando aqui. Porque é muito dó, mano. Eu não digo um pecado fazer uma barba dessa, mas é complicado, cara. Meu Deus do céu. Mano, o cara vai deixar só a bigodeira pra ter lembranças da barba. Mas é muita coisa, mano. É muita coragem, tá ligado? É muito... Não sei se desapego, porque ele tá aí quase chorando também, mas...